E aí, gente, tudo bom? Pessoal, tô vindo aqui hoje rapidinho, viu? Só pra falar com vocês sobre o aplicativo Meu Velho Rico. Esse aplicativo que tá viralizando, tem muita gente me perguntando sobre ele e por isso eu decidi gravar esse vídeo, né? Pra tá passando aqui algumas informações, pra dizer se ele funciona, se realmente vale a pena vocês comprar e onde vocês podem comprar. Porque essa, inclusive, é uma das primeiras perguntas que eu sempre recebo, viu, pessoal? Onde e como adquiri o aplicativo de forma segura. E eu quero também aproveitar esse vídeo, tá, pessoal? Pra deixar aqui dois alertas muito importantes sobre esse aplicativo. Eu vou deixar esses dois alertas, primeiro, pra evitar que vocês eventualmente caiam em golpes e acabem perdendo o dinheiro de vocês. E também pra evitar que vocês fiquem frustrados caso vocês façam a aquisição desse aplicativo. Então, se você é realmente essa pessoa que tá interessada, pretendendo comprar o aplicativo Meu Velho Rico e não quer se arrepender, então fica aqui comigo atento até o final do vídeo pra que você não perca nenhuma informação, tá certo? E eu vou aproveitar logo, gente, já vou deixar aqui o primeiro alerta. Porque, na verdade, foi isso que mais me motivou a gravar esse vídeo, tá? Tô deixando esse alerta frente a uma situação bem chata que aconteceu com uma das minhas melhores amigas. Essa minha amiga, ela viu o anúncio do aplicativo, ficou muito interessada e decidiu comprar. Ela foi até o site, finalizou todo o processo de compra, fez o pagamento e, gente, infelizmente ela não recebeu o acesso. E ela ainda foi vítima de uma tentativa de clonagem de cartão de crédito. Isso mesmo, viu, pessoal? Muito cuidado, por favor. Vocês devem estar se perguntando aí o que de fato aconteceu, né? Por que que isso aconteceu e o que que você pode fazer pra evitar que isso aconteça com você também. Pois bem, pessoal, o X da questão está exatamente no local onde ela tentou fazer a compra. Pra quem não sabe, o aplicativo Meu Velho Rico, ele é um aplicativo que só é vendido exclusivamente pelo site oficial, viu, pessoal? Então, devido a todo o sucesso que ele tem feito, infelizmente, há pessoas aí que usam de má fé e que tentam aplicar golpes em quem tem interesse em comprar esse aplicativo. Essas pessoas falsificam, essas pessoas clonam o site e acabam tentando disponibilizar a venda por lá. E foi exatamente o que aconteceu com essa minha amiga. Ela não se certificou, acabou indo em um site desconhecido, finalizando todo o processo de compra por lá e aconteceu o que aconteceu. Então, gente, por favor, viu, muito cuidado. Caso você esteja realmente decidido ou decidida a comprar esse aplicativo, antes de tudo, se certifique de que você está comprando pelo local correto, tá certo? Que, inclusive, como muita gente me pediu e pra ajudar vocês, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do site oficial, tá bom? Lá pelo site oficial você vai conseguir fazer a compra de forma segura e sem falar que você vai ter direito a outros benefícios, ok? Mas não vai lá agora, tá, gente? Porque eu tenho aqui ainda algumas informações importantes pra passar pra você. E eu acredito que a primeira pergunta de todas, né, é o que de fato é o aplicativo Meu Velho Rio. Gente, esse aplicativo, ele é um aplicativo que te permite conversar com outras pessoas. geralmente pessoas mais velhas, pessoas de mais idade. São pessoas mais solitárias, mais carentes, geralmente pessoas que passaram ali por alguma situação delicada, alguma situação difícil, como a perda de um membro da família ou como o fim de um relacionamento. E essas pessoas, elas querem conversar, elas querem conselhos, elas querem uma palavra amiga. E você vai fazer essa função de ser esse apoio pra essa pessoa, de ser esse suporte pra essa pessoa, de ter um contato com essa pessoa, tá certo? É importante frisar, viu, gente? Que apesar do nome Meu Velho Rico, esse aplicativo, ele não serve só pra mulher, tá bom? Ele serve pra homem também. Então, lá você vai encontrar tanto homens que estão querendo uma conversa, como mulheres que também estão querendo essa conversa. E outra coisa bem massa, tá? É que esse aplicativo, ele é um aplicativo que existe já em vários outros países. E funciona muito bem lá fora. Mas como a gente sabe, né, tudo chega aqui no Brasil mais tarde, e isso acaba gerando um certo receio em algumas pessoas. As pessoas têm um certo receio em relação à exposição, desconfiam se realmente funciona ou não funciona, e isso é totalmente normal. Mas pode ficar tranquilo, viu, gente? Que é tudo muito seguro lá dentro do aplicativo, tá? Não tem nada de grave. Você não precisa estar mandando foto, você não precisa mandar nudes, tá bom? As pessoas, elas querem conversar. Inclusive, a plataforma, ela é cheia de regras. E caso você esteja aí conversando com alguma pessoa e que esteja descumprindo uma das regras, você pode denunciar. E isso é algo que nos dá ainda mais segurança, não é? Porque a gente fica ciente de que a ferramenta, ela é uma ferramenta confiável. E sem falar, né, gente, que você também ganha quando você disponibiliza as suas horas para estar trabalhando dentro dessa plataforma. Então, quanto mais diálogos você vai desenvolvendo, maiores são as suas chances de ter um faturamento e de ganhar dinheiro ajudando outras pessoas. E como a gente está falando em dinheiro, né, pessoal? Ah, eu vou aproveitar aqui para deixar o segundo alerta que eu queria deixar, tá certo? Esse segundo alerta, gente, é para que se você se cadastrar nesse aplicativo, você não comece com a ilusão de que você vai ficar rico, porque você não vai, tá certo? Esse aplicativo, ele é um aplicativo que, segundo os relatos que eu vi, ele tem permitido aí que os usuários tenham conseguido até 100 reais de faturamento por dia, que é um excelente faturamento, por sinal. Mais rico você não vai ficar, tá certo? E sim, é uma ferramenta que tem ajudado muitas pessoas, ela tem funcionado para muitas pessoas e essas eram basicamente as informações que eu queria repassar aqui para vocês, viu, pessoal? Mas caso vocês tenham ainda qualquer dúvida sobre esse aplicativo, fica à vontade, deixa a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar cada um de vocês, ok? E aí